Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Garol Brasilim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso super querido, super amado, super respeitado, melhor versus pior! Eu estava neste momento aqui na minha casa nova, meu apartamento novo, no meu bairro novo, e aí me deu vontade de comer comida árabe. E aí eu pensei, eu não conheço nenhum árabe aqui perto. Neste momento, melhor versus pior, versão comida árabe. E aí o que que acontece? A gente já avalia, a gente já compara, a gente já conhece, e posteriormente eu já vou saber sempre o melhor lugar pra pedir. Então sem enrolações, porque eu tô morrendo de fome, bora pro aplicativo. Já abri o aplicativo, estou procurando aqui, árabe, árabe, ordenar por avaliação. E agora sim, teremos o melhor e o pior estabelecimento de comida árabe. Então, meus amores, eu acabei de pedir e quero contar pra vocês que o estabelecimento de maior avaliação, de melhor avaliação, tem avaliação 4.9. É realmente uma avaliação muito boa, por um tiquinho não tem avaliação máxima. E o estabelecimento de pior avaliação tem avaliação 1.8. Gente, em toda a história de melhor versus pior, nunca teve uma avaliação tão baixa. Eu não lembro de ter alguma abaixo de 2. Então realmente, preocupante. As comidas já estão a caminho e agora é claro que eu trago pra vocês os valores que vocês sempre me pedem. Então, os valores, porque eu pedi 3 comidas em cada estabelecimento. Como eu sempre falo pra vocês, eu sempre peço as mesmas coisas pra não ter diferença, né? Porque eu não tenho como comparar um negócio de carne com um negócio de frango. Se eu preciso ver o tempero, se eu preciso ver o valor e etc. Então, eu pedi um quibe frito, pedi uma esfirra aberta de carne e um ninho de pistache, que é a sobremesa, em cada estabelecimento. No estabelecimento de maior avaliação, a esfirra aberta foi R$11,00. O quibe frito foi R$14,00. E o ninho de pistache foi R$11,00. Já no estabelecimento de pior avaliação, o quibe frito foi R$9,00. A esfirra aberta foi R$8,00. E o ninho de pistache foi R$11,00 também. Então aí tivemos uma pequena diferença entre os dois. Mas a grande diferença provavelmente esteja no sabor. Então vamos esperar juntinhos as comidinhas chegarem. Enquanto a gente espera juntos, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Pior avaliação. Eu já vi um erro aqui, que veio de nozes ao invés de pistache. Aqui veio certo. A não ser que tenha pistache dentro, mas acredito que tenha vindo errado. Gente, olha esse quibe, que diferente. Eu conheço o quibe assim, igual a esse de melhor avaliação. Ele é um quibe redondo. E a esfirra, vou mostrar pra vocês um do lado do outro. Dá pra ver uma diferença bem grande com relação à cor da carne. Vocês estão vendo que esse aqui tá bem mais claro e esse aqui tá mais escuro. É, gente, tem bastante diferença. Agora temos que saber no sabor, né? Então aqui estamos nós para a hora da verdade. Gente, eu tô ansiosa. Parece que eu peidei, mas é a cadeira, tá? Eu tô ansiosa demais pra provar. Eles têm uma diferença física muito grande. E agora veremos se tem sabor também. Detalhe, que veio uma calda. Parece um açúcar. Deve ser um açúcar. Pra jogar em cima do ninho. Ninho. Então vamos lá, né, galera? Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vou começar pela esfirra aberta de carne da pior avaliação. Comendo assim, né? Pra gente comparar a mesma coisa. Gente, que quente aqui na minha cabeça. Hum, bastante cebola. Nossa, tem muita cebola. Muita. Olha. Vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra enxergar? Tem muitos pedaços de cebola. Ela realmente, olha, tem muita cebola. E aí, moral da história é que quando tu morde, sente absurdamente o sabor da cebola. Eu vou confessar pra vocês que eu não senti gosto de carne em momento nenhum. Eu só senti o gosto da cebola e do tempero. Ele tem um tempero muito forte. Quem gosta desse tipo de tempero, bastante cebola e tal, vai amar. Porque realmente assim, com relação à massa e etc, eu achei maravilhosa. Ela é super fofinha. Achei incrível, tá? Eu só não amo muito a cebola. Então agora eu vou provar a esfirra aberta da melhor avaliação. Pra gente poder comparar. Vou falar pra vocês que eu já vi várias cebolas aqui também. Olha, gente. Ela é menos acebolada. Ela tem várias cebolas aqui também. Mas, ó, dá pra até perceber visualmente falando. Ela é muito seca. Tá vendo que a carne tá até meio desmontando assim? Ela é muito, muito, muito seca. Tirando que ela tem uma borda aqui que deixa mais seca ainda. E aqui ela tá bem molhadona, assim. Nossa, a diferença de um... Vou tentar mostrar pra ver se dá. Dá pra perceber a diferença de um e de outro com relação ao quanto uma tá molhadinha, a outra tá seca. E quanto essa massa, de pior avaliação, tá muito melhor. Olha, essa aqui tá molhada, talvez pela entrega. E essa aqui, ela tá até com uma farinhazinha, assim. Nossa, muito mais gostosa a de pior avaliação, tá? Eu achei bem melhor. Então agora vamos para o kibe. E este kibe é redondo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas é sobre isso, né? Conhecendo novas coisas todos os dias neste canal maravilhoso. Então... Eu não sei opinar. Eu gostei muito do sabor. Mas tem umas coisas aqui que eu não estou sabendo identificar o que é. Talvez seja a uva passa. Gente, olha esse kibe que doideira. Eu acho que aqui é uva passa, aqui é nozes. Esse aqui eu não sei. Ah, é nozes. É um pedaço de nozes. Olha isso. Ele é tipo muito recheado com muitas coisas. Parece tipo um natal dentro de um kibe. Enfim, que eu não estava esperando esse recheio no kibe. Mas o sabor é maravilhoso. Tirando uva passa, que eu particularmente não gosto. Eu acho que teria que ter escrito lá que tem, né? Porque tipo, se é uma pessoa que odeia, não vai comer. Mas eu realmente achei muito saboroso. Sabor, o tempero é excelente. Então vamos para o kibe de melhor avaliação. Gente, que delícia esse kibe. Meu Deus. Nossa. Vou mostrar aqui pra vocês. Espero que dê pra perceber daí o quanto ele é fofinho. Eu acho que eu nunca comi um kibe tão macio em toda a minha vida. Ele literalmente desmancha na boca. Olha isso. Eu tô chocada, gente. Que delícia esse kibe. E agora vamos para o doze. Sobremesa. 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 Eu acho que esse aqui veio errado, real. Porque ele é de nozes, mas a gente vai comer igual, né? É porque eu amo nozes. Então vou provar. Não senti gosto de nada. Gente, não tem gosto de açúcar só. Tirando que eu quase quebrei meu dente. Porque embaixo tem uma camada muito dura. Eu juro que eu quase quebrei o dente. Olha isso. Vocês conseguem enxergar a super camada caramelizada que tem embaixo? Ela é muito grande. E ela é muito dura. É quase perdemos o dentinho neste melhor, mas pior. Mas é isso. E eu, sinceramente, não senti sabor de nada. Por isso que eu tinha pedido pistache, no caso. Porque o pistache tem mais sabor. A noz, ela é deliciosa sozinha. Mas ela não dá sabor para as coisas, sabe? Então vamos provar o ninho de pistache da melhor avaliação. Esse aqui também está duro. Será que eu ponho esse creminho? Eu não sei nem como é que come esse aqui. Porque, ó, percebe-se que o quê? É o mesmo valor. Mas o de pior avaliação é o dobro do tamanho do de melhor. Então esse aqui tem que ser muito bom para valer a pena. Vamos lá, tentar comer isso aqui. Começando agora a SMR com o Carol Bressolim. Brincadeiras à parte, meu chão, que nesse momento está cheio de pistache. Simplesmente incrível. Porém, meu dente está doendo também. Porque, meu Deus, que negocinho crocante. Duro. Então, galera, moral da história, concluindo esse melhor versus pior, é que eu não sei o que eu concluí. Por quê? Eu gostei muito mais da esfirra da pior avaliação. Neste caso, um ponto para a pior avaliação. Eu gostei muito mais do quibe da melhor avaliação. Mas, realmente, para mim, os dois estão muito empatados. Mas, é, esse aqui é melhor. Então, um ponto. Com relação ao doce, os dois quebraram meu dente. Mas, eu realmente não consigo comparar nozes com pistache. Infelizmente, veio errado. Então, não é culpa minha. Mas, eu preferi o de melhor avaliação real. Mas, eu acredito que esse aqui de pistache deve ser uma delícia também. Mas, neste caso, é sobre isso. Então, agora, vamos para as avaliações, para saber o que o pessoal acha sobre esses estabelecimentos. Melhor avaliação. Denis, 5 estrelas. Melhor comida árabe de São Paulo. A esfirra aberta é a melhor que já provei. Discordo completamente. Entre aqui, essa comparação do pior estabelecimento com o melhor, eu achei a esfirra aberta muito melhor. A outra, que eu realmente não gostei. Achei a massa. Não gostei. Real. Luciana, 5 estrelas. Melhor quibe do muuuundo. Super indico provar. Concordo. Acho que é o melhor quibe que eu já comi na minha vida. Ele desmancha na boca. É bom demais. Marcelo, 5 estrelas. Sou árabe e só como neste restaurante. Caraca. Excelência em qualidade de produtos. Me sinto no meu país. Gente, eu ia ficar feliz se eu fosse o estabelecimento de receber, né, avaliações de uma pessoa da descendência. Nossa, achei chiquei. Julho, 5 estrelas. Doces árabes incríveis. O ninho de pistache é imbatível. O caldo que vem junto dá vontade de comer puro de tão gostoso. Eu não provei o caldo. Mas agora eu vou provar. Gente, que coisa diferente. Parece um pouco de cereja. Um pouco de pasta de dente. Não sei explicar o que é isso, mas realmente é muito bom. Nossa senhora, amei. Agora vamos para a pior avaliação. Jair, 1 estrela. Esfirra chegou sem carne alguma. Qual a moral de ser sabor carne se só veio massa e cebola? Péssimo. Não concordo. Com relação a esfirra, eu realmente achei ela gostosa. Mas eu concordo que vem muita cebola. Massa e cebola eu não concordo porque veio carne. Mas que vem uma escala assim que deveria vir massa, carne e cebola. Vem massa, cebola e carne. Entenderam? Gislaine, 1 estrela. Kibe veio cheio de gordura e muito salgado. Impossível de comer. Não concordo. Me deu bem esse doce aí. E é isso. Mas não concordo. Natalia, 1 estrela. Sério que alguém chamar isso de comida árabe? Péssima experiência. Temperos horríveis e zero qualidade. Não concordo com a Natalia também porque eu achei tudo gostoso. Sobremesa que eu achei meio sem gosto. Mas o Kibe eu achei muito bom. E a esfirra, né? Achei melhor do que o próprio melhor. Sônia, 1 estrela. Pedi a sobremesa deles e quase fiquei sem dente de... De tão dura que vem. Impossível de comer, né, gente? Pelo jeito, é uma coisa recorrente neste local. Quer dizer, dessa sobremesa porque eu quase quebrei o dente nos dois. Não é mesmo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag árabe. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!